Fala galera, mais um vídeo pra vocês aí ó Hoje nós vamos estar nivelando essa parte aqui Ainda a continuação aqui do nivelamento aqui do aterro Em volta aqui das lagoas da estação de tratamento de esgoto Vou estar nivelando aqui essa parte aqui E vou deixar ele inclinado aqui pro lado das árvores A água vai passar aqui beirando as árvores Aqui eu já estou dando uma limpada Como vocês podem ver Vamos dar uma limpada e jogar o entulho, o cisco, tudo no canto Depois vou cortar aqui Só um cortezinho, só pra dar uma melhorada Nessa beirada da lagoa E é isso aí galera, vamos lá então Tchau 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 Amém. 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 pessoal, pessoal, vou ficar por aqui curta, compartilha o vídeo comente aí pessoal, ok até o próximo vídeo aí galera forte abraço a todos